Música Alô galera, alô louvado do Brasil, diretamente para Moscou, saindo de Cabo Frio. Estou chegando aí para mais uma vez estar com vocês, sentindo essa energia maravilhosa, esse imenso congresso que é o Zuc Moscou, os meus amigos Marcelo Balf e Dani Banana. Estou chegando aí para levar aqueles Zucs para vocês com força total e com muita energia. Te encontro lá no dia 25 a 28 de junho. Valeu galera, me conta comigo. Música